Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Continuamos de olho nas urnas Nossa TV Nazaré Apresenta nesses dias Entrevistas com os diversos candidatos A Prefeitura Municipal de Belém Para que eles possam apresentar Através de tais entrevistas As suas propostas E a população seja ajudada no discernimento No propósito de ajudar Nesse discernimento Eu quero apresentar A todos aqueles que nos acompanham Dois quadros De um lado a pergunta O que deve fazer um prefeito? Qual é a missão do prefeito? Porque eu fiz observações Alguns dias atrás Mostrando que muitas vezes As pessoas candidatas A vereadores ou vereadoras Fazem promessas como se fossem Responsáveis pela execução do governo Se fossem poder executivo O que cabe a um prefeito O que cabe a um vereador O chefe do executivo O prefeito é a principal autoridade do município Cabe a ele atuar em parceria Com os governos estadual e federal Para beneficiar a população local Como administrador municipal O prefeito deve Arrecadar e administrar os impostos municipais Os repasses da União e do Estado Compondo assim o orçamento municipal É assim que ele pode administrar os bens do município O prefeito precisa gerir e fiscalizar o transporte público E organização do trânsito O prefeito deve pavimentar ruas Preservar e construir espaços públicos Como praças e parques Aí ele cabe também buscar convênios Benefícios e auxílios Para o município que ele representa Quando a gente escuta essas coisas Dá para você passar diante dos seus olhos Um pouco, uma espécie de filme Das pessoas que são candidatas A prefeito ou prefeita de nossa cidade Mas acrescentemos alguns pontos Que cabem também a responsabilidade do prefeito É sua tarefa zerar pelo meio ambiente Pela limpeza da cidade Pelo saneamento básico Assim como administrar aterros sanitários Isso aí significa já cuidar da limpeza Da saúde É a questão do meio ambiente Tão desafiadora em nossos dias Ao prefeito Cabe implementar e manter em boas condições Postos de saúde Escolas Creches municipais Além de assumir o transporte escolar O prefeito Para realizar Todas as suas tarefas Precisa apresentar projetos de lei A Câmara Municipal Como o plano diretor O zoneamento da cidade Além de vetar ou sancionar Os projetos apresentados Pelos vereadores Enfim É sua tarefa desenvolver políticas Programações e ações Visando o desenvolvimento cultural da sociedade É muita responsabilidade Sobre os ombros de uma só pessoa Um homem ou uma mulher Que assumem esta tarefa Estando à frente da prefeitura De uma cidade Essa pessoa tem que trabalhar muito E com muita seriedade É bom que nós Estejamos atentos E nos interessemos mais Pela situação dos nossos municípios Entretanto Entretanto Nós votaremos Dentro de poucos dias Também para eleger Vereadores ou vereadoras Chega então A outra pergunta O que faz um vereador Ou vereadora O vereador É eleito para cuidar Do bem E dos negócios Do povo Em relação A administração pública Cabe a essas pessoas Ditar as leis necessárias Para esse objetivo No entanto Estes homens ou mulheres Numa câmara municipal Não tem poder De execução administrativa São quatro as funções Principais Dos vereadores Primeiro Elaborar as leis Que são de competência Do município Como a lei orgânica Municipal Discutir e votar Os projetos Que serão transformados Em lei Um vereador Não pode apresentar Um projeto Que vá contra A constituição Ou que vá contra Uma lei federal Ou uma lei estadual A tarefa dele Tem limites Tem coisas Bem definidas Ele não pode Ir além Daquilo que é O ambiente Do próprio município Então ele precisa Estar atento Junto com a sua assessoria A constituição Do estado A constituição federal Para exercer A sua tarefa É responsabilidade Da câmara municipal E portanto Dos vereadores Fiscalizar A administração Cuidar da aplicação Dos recursos Observar o orçamento De repente Você pega Todos os projetos Todas as propostas Que são apresentadas Pelos Que agora Querem ser candidatos É só você somar As coisas Não cabe Nem no tempo Durante os quatro anos Do mandato Do prefeito Ou cinco anos Como não cabe No bolso Temos Imensos desafios Em nossos municípios Falo de nossos municípios Porque penso Não só nos municípios Da Arquidiocese de Belém Mas em tantos municípios Que são atingidos Pelo sinal Da nossa TV Nazaré Os desafios São imensos Uma boa administração Deveria comportar Um diálogo Entre os vários poderes De tal forma Que Com a ajuda Do poder legislativo Se faça Uma escolha Uma eleição De prioridades O que que não pode Passar pro dia seguinte O que que pode Aguardar Porque senão Nós queremos Fazer todas as coisas De um tempo só Não temos O dinheiro suficiente E depois vamos Passar Muitos apertos Os vereadores Numa Câmara Municipal Devem apoiar E discutir Políticas Públicas A serem Implantadas Por programas Governamentais Cabe a eles Distinguir Discernir Prestar atenção A coisa complicada É que as vezes Por esse Brasil Afora Se conversa Com Gestores públicos Como prefeitos Com representantes Do povo Parece que a memória Se torna muito curta E depois Não são capazes Apenas eleitos E empossados Não são capazes De uma discussão Serena Adequada Que tenha como luz Um princípio Fundamental Da doutrina social Da igreja Que não é só Para a igreja Mas que faz bem A sociedade Que é O princípio Do bem comum A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal As contas públicas Dos administradores E por causa disso Devem apurar Infrações Político-administrativas Por parte do prefeito E dos vereadores Esse é um grande desafio Porque Exige-se uma vigilância Continuada Afim de que as coisas Possam ser Levadas adiante Com seriedade Retomo pontos Que eu já propus Em programa anterior Ao escolher um prefeito Que você vai votar Reflita sobre a seriedade Do candidato A reeleição Será que cumpriu O que prometeu? Os novos candidatos Tem experiência Em administração Em execução E gestão Dos projetos Tem capacidade técnica Procure saber Se os candidatos Tem processos Na justiça Ou se apresentam Ou não Uma carreira Transparente E ética Quem são os apoiadores Do partido No município? Os membros Do partido São pessoas sérias E competentes Sim ou não? No plano de governo Apresentado E é bom Vocês todos Ouvirem E eu também Quero ouvir Nessas entrevistas Que faremos Nos próximos dias O que as pessoas Estão apresentando? Existem projetos Daquilo que o candidato Está prometendo E esses projetos São bons Para a cidade Quanto custarão Para o município E de onde virá O dinheiro Para escolher Um candidato A vereador O candidato Deve ter Reconhecido O valor ético Com capacidade E habilidades Para as funções Se eu escuto A propaganda De candidatos E candidatas De A a Z Todos dizem Que trabalham Pelo social E alguns deles A gente nunca viu Por aí E as comunidades Nunca viram O vereador E seus assessores Devem cuidar Do bom funcionamento Dos órgãos públicos Fiscalizar o prefeito E os secretários Bem como A aplicação Dos recursos O vereador Ou vereadora Precisa ter habilidades Para entender As demandas sociais E sugerir medidas Para o bem-estar Da população Deve também Ter capacidade De mobilizar Os demais Para sua aprovação Novos candidatos Precisam De capacidade De análise Para propor Leis E buscar Solução Aos problemas Públicos E os candidatos A reeleição Devem ser Avaliados Com rigor Eles foram Fiscalizadores Presentes E dedicados Sim ou não Assim querido irmão Querida irmã Nós deixamos Mais esta Contribuição Da parte Da fundação Nazaré De comunicação Afim de que As pessoas Se preparem E façam Adequadamente O seu discernimento Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Este programa É um contato Contínuo Que nós temos Com aquelas pessoas Que nos acompanham Pela TV Nazaré E é com muita alegria Que eu busco Junto com você As respostas Às perguntas Temos respondido Às perguntas E posso dizer Que todas as perguntas Que nos vieram Através do WhatsApp 98802 3444 Repito 98802 3444 Que as perguntas Têm sido respondidas Então você pode Mandar essas perguntas Se porventura Você não acompanhou A resposta A uma pergunta enviada Por favor Mande um WhatsApp Para a fundação Dizer Eu não assisti Sei lá Por qual motivo Não assisti A resposta A minha pergunta Então faça de novo E com muito gosto Nós vamos buscar As respostas E agora Comecemos Com perguntas Que nos foram feitas Durante o encontro Com os Crismandos E Crismados De nossa Arquidiocese Há poucas semanas Jefferson Mota Da paróquia Nossa Senhora Aparecida Então Alberto Esse ano Se encerra O ano da misericórdia Qual a possibilidade Do ano que vem Da imagem de peregrino Nossa Senhora De se encontrar Com a juventude Neste dia Jefferson Eu penso Que você Dizia respeito Ao encontro De crismados E crismandos Que se realiza Cada ano Eu vejo Que não há Qualquer dificuldade Penso Que a coordenação De catequese Pode conversar Com a coordenação Do sírio De Nazaré Para que Nesta visita Ou nesta oportunidade Do encontro A imagem Faça uma visita Ao grupo todo De crismados E crismandos Seria uma alegria Muito grande Passe a sugestão Para a coordenação De catequese Pergunta De irmã Adelaide Das irmãs Doroteias Filhas Dos Sagrados Corações Alberto Gostaria de saber Como é que está Na nossa Arquidiocese De Belém O processo Da iniciação A vida cristã Se as paróquias Estão conseguindo Realmente Aplicar Esse processo De inspiração Do catecumenato Principalmente Numa Catequese Crismal Um catecumenato Crismal Muito obrigado Irmã Adelaide Eu fico muito feliz Pelo seu interesse Pela sua preparação Pela sua dedicação Ao campo Da catequese Que foi também A sua formação Específica E eu agradeço Muito Posso dizer Posso dizer-lhe Irmã Que Padre Antônio Luiz Junto com Padre Evandro Junto com Toda a coordenação De catequese Da nossa Arquidiocese Tem feito Um esforço Muito grande Porque Trata-se De fazer Uma mudança Passando Para esse estilo Catecumenal Nós não podemos Cancelar tudo E de repente Começar Do zero Nós entramos Pouco a pouco Com experiências Diferentes Na direção De um estilo Catecumenal Da catequese Já fizemos um curso Para os presbíteros Para eles entenderem Bem A proposta da igreja No Brasil Temos feito Cursos para Catequistas Temos enviado Pessoas para cursos Em outros lugares Trouxemos Algumas vezes Especialistas Para nos ajudarem O que eu penso É que Pouco a pouco Nós estamos Entrando Nesse novo Estilo da catequese Que é A dimensão Da iniciação Cristã Global No seu conjunto A sua pergunta Será que as paróquias Já estão aplicando isso? Não Mas há muitas paróquias Que já estão fazendo Experiências de implantação Muito bem sucedidas E eu desejo Que isso Comece a circular Os bons exemplos A experiência positiva De um ou de outro Pouco a pouco Vai influenciando A fim de que A catequese No estilo de iniciação Cristã Possa crescer Entre nós Não sei se a senhora Já percebeu Que durante o ano Interinho Dom Irineu e eu Fazemos as crismas Houve um tempo Em que nas Dioceses do Brasil As crismas Ficavam sempre No final do ano E aí parecia Formatura Desde que eu cheguei A arquidiocese de Belém Eu tenho insistido Que a crisma Seja em vários Períodos Durante o ano Especialmente O tempo pascal Mas nesse ano De 2016 Em janeiro Eu já estava fazendo Crismas De tal forma Que vai entrando Um jeito Diferente A crisma Entra No conjunto Da vida paroquial Poco a pouco É claro Que nós não teríamos Condições De fazer Para cada grupinho De pessoas A crisma Nós temos que Ajuntar As pessoas No conjunto Das paróquias Mas as paróquias Precisam estar Atentas a este Acompanhamento Esse amadurecimento Progressivo Para que não fique Parecendo um curso Que a pessoa faz Eu agradeço Muito a sua pergunta E estimulo A que a coordenação De catequese Da nossa arquidiocese Trabalhe cada vez Mais nesta direção Pergunta agora É de Gabriel Miranda Da paróquia da catedral Eu gostaria de perguntar Para o Dom Alberto É possível Ser jovem E viver a castidade Nos dias de hoje Muito obrigado Gabriel Pela sua pergunta Se não fosse possível Ser casto Não existiria Um mandamento Vindo da parte de Deus Deus nos conhece E sabe O quanto é importante Nós trabalharmos Na direção Da castidade Se eu dissesse Que não é possível Ser casto Eu diria Que não é possível Viver o Evangelho Nós não precisamos Diminuir As exigências Da vivência evangélica Não precisamos Relaxar Nossa consciência Antes Cabe-nos Trabalhar Cada vez mais Para sermos Fieis A nosso Senhor É bem possível Viver a castidade Mas a gente Não começa Simplesmente Com a palavra Castidade O caminho Para ser casto É o segmento De Jesus E nesse segmento Nós tiramos As consequências Como aliás Veremos na pergunta Que se segue Agora mesmo Vamos ouvi-la É de Ana Paula Leal Da paróquia de São Jorge Eu gostaria Eu gostaria de perguntar Para esse bispo Se é possível Nós vivermos No mundo de hoje Com esses três nós De obediência Castidade E pobreza Veja só Ana Paula E você Gabriel Que fez a pergunta Anterior No capítulo 14 Versículos 25 A 35 Do evangelho De São Lucas Jesus pede A quem quer segui-lo Tomar a cruz Desapegar-se dos bens Desapagar-se de si mesmo Desapegar-se Dos afetos Pobreza Os bens Castidade Os afetos Obediência A si mesmo Todos nós Cristãos Independente da nossa vocação O estado de vida Ou estilo Precisamos fazer Essa experiência Da liberdade interior Não sou proprietário Das coisas Devo administrá-las Não sou proprietário Dos afetos Ninguém é dono De uma outra pessoa E não sou proprietário De mim mesmo Eu tenho que buscar Continuamente Ouvir o que Deus quer Em minha vida Cada um Poderá realizar Esses três Conselhos evangélicos A partir da sua experiência A partir da sua própria história Identificando Os caminhos Que lhes são propostos Pelo próprio Deus E é tão importante Acreditar Que precisamos caminhar Nessa direção Mas sempre se começa Pelo seguimento de Jesus O resto é consequência Pergunta agora De Vinícius Santos Dos amigos Eu queria saber Como podemos ajudar Os jovens No dia de hoje Em busca da santidade Eu gosto muito Quando um jovem Me faz uma pergunta Sobre a santidade O Papa João Paulo II São João Paulo II Disse que a proposta Para viver a vida cristã A melhor que tem É a da santidade O que significa ser santo Não tem que ser extraordinário O santo não é Em primeiro lugar Aquele que Consegue de Deus Um milagre O santo é aquela pessoa Que procura viver O evangelho com seriedade Procura viver Com dignidade O evangelho Viver a palavra de Deus Buscar o que é certo Almejar as alturas Buscar aquilo que é do alto Isso é santidade E eu quero estimular A nossa juventude Porque Muitas vezes A mediocridade Estraga tanto A vida das pessoas As pessoas não tem Grandes ideais Não tem grandes sonhos E por causa disso Estragam a própria existência A própria vida Pergunta agora De Carina Della Valle Da Basílica de Natalia Eu gostaria de perguntar Para o bispo Se é possível ser católico Praticante Nos dias atuais É claro que é possível E nós estamos juntos Trabalhando para que Crismandos Crismados Identifiquem A prática da vida cristã Comecem a praticar Os mandamentos O seguimento de Jesus E o que a gente vê Exatamente o testemunho De uma juventude Que quer seguir A Jesus Cristo E que mostra A resposta positiva A esta pergunta Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso E Espírito Santo